Meu nome é Manoela, tenho 22 anos, sou uma anime fã e doll maker. Customizar uma boneca é o mesmo que criar uma nova. As mudanças eu decido de acordo com personagens que eu invento ou, às vezes, só para experimentar. As bonecas e o cosplay, para mim, são muito ligados, porque parecem com anime. Tem cabeça grande, olhos grandes. Você customiza uma boneca para que ela pareça com um personagem. E é como se o cosplay customizasse você mesma, eu diria. Às vezes, pode ser um personagem original ou um outro que já exista. As técnicas eu aprendo muito em fóruns. Eu uso minhas próprias técnicas também, porque toda a minha vida eu pintei com tinta acrílica. Então, eu uso os acrílicos. Esse hobby é fantástico. Você compartilha com os outros e todos podem ver o seu trabalho. O que é? O que é? Obrigado.